Eu falei pra ela que era da ousadia Gata não se apega porque não é todo dia Tem as amiguinha querendo uma assistência Elas são parceiras, elas não são concorrência Vê se tu me entende que eu sou de todo mundo Coração tá leve querendo tu aqui junto Junto com a Marcelinha, com a Daniela Tem a Juliana, mas que linda sapeca Tem a Gabriela, senta em rebola Também tem a Aline, mas que corpo de mola Não posso me esquecer da louca da Yasmin Que senta gostosinho, que fica gostosinho Eu falei pra ela que era da ousadia Gata não se apega porque não é todo dia Tem as amiguinha querendo uma assistência Elas são parceiras, elas não são concorrência Vê se tu me entende que eu sou de todo mundo Coração tá leve querendo tu aqui junto Junto com a Marcelinha, com a Daniela Tem a Juliana, mas que linda sapeca Tem a Gabriela, senta em rebola Também tem a Aline, mas que corpo de mola Não posso me esquecer da louca da Yasmin Que senta gostosinho Que fica gostosinho Que senta gostosinho E que cai em mim Que senta gostosinho Que fica gostosinho Que senta gostosinho E que cai em mim Que senta gostosinho Que senta gostosinho Que senta gostosinho Que senta gostosinho E que cai em mim Então vai